Quem é que tem uma mulher psicopata na sua vida? Aqui, bota a mão pra cima Então vocês já ouviram? Tô namorando Tô namorando Tô namorando Ela disse que se eu trair ela me mata Cadê ele? Que vai dançar comigo aqui, a mulher psicopata? Ô, véi! Eu falei que ia pro barba, meu irmão! Boa noite, seu... Eu falei que ia pro barba, minha mulher não sabe que eu tô aqui não, velho Sabe não, velho? Ela não sabe não, meu irmão Você tá doida? Ela não sabe não, parceiro, fique de quebra Na hora falaram bem assim, ó O quê? Tu fala só que é seu irmão Que é um amigo Não fale o nome, não É aqui que é seu barba, não é gostoso É aqui, né? Que você joga bola Peraí, Sueli Ô, menina, minha prima aqui E aí, minha prima? É prima de que parte? Ela é minha prima Você é prima de que parte? É prima, é prima, é prima, é prima mesmo E você tá apoiando, né? Não, não, é prima mesmo Ô, mas peraí, eu falei que ia pro barba Todo dia vai ser isso É filha de tia Judite, rapaz É aqui que é seu barba Meu barba, eu tô de casa Quem é Judite? Judite é É tua mãe É a mãe, rapaz É a mãe dele É a mãe, minha joga Peraí, bebê Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher Olha pra isso aí, rapaz Deixa Ela disse que se eu tra... Calma, rapaz Ela disse que se eu tra... É o casal mais psicopata que eu já vi na minha vida É mesmo? Sério, ó Eu vou ficar entre os dois Você vai por lá e ela vai por lá A gente vai pro meio da galera Vem Vem, você vem comigo Se deixar esses dois juntos é briga na certa Vai, lamba saia Ela disse que se eu tra... Ela disse que se eu tra... Ela me engana... Olha, olha, olha Olha pra ela, olha pra gente Ela disse que se eu tra... Ela me engana... Só porque falei com a Irasi Ela puxou o vagão pra mim Com a Irasi Ela jogou água quente Só porque falei... Oi, Irasi, tudo bem? Ela puxou o vagão pra mim Quando eu abracei a Irasi Ela jogou água quente O problema é que ela mexe gostoso Essa maluca me satisfaz Até morro na boca ela me pede Essa mulher tem artigo, Satanás O problema é que ela Essa maluca Bate morro na boca ela me pede Essa mulher tem artigo Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu tra... Ela disse que se eu tra... Vem, 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 vem Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu tra... E ela me mata Ela disse que se eu tra... E ela me mata Não pode ser assim não Deixa eu lhe falar Quando eu dizia a você que eu vou pro baba Eu vou pro meu baba Ele vai pro baba Eu vou ser nada apoiado A gente só ia soltar A gente só ia ser mergulhosa E nós te apoiamos Eu apoiando o que rapaz Bate na minha frente aqui Passe Não quero saber Pera aí Suelen Eu já tô rindo Adiante o lado Pera aí rapaz Deixa ele Valeu Depois me ligue Pra falar com ninguém não O que que é isso rapaz Como é que Uma mulher é psicopata Doida dessa velha Doida As mulheres quando se juntam É só pra ficar fazendo isso aí Dizendo que os homens são cafajeste E nós homens quando a gente se junta É pra falar de que? Da igreja Pra falar de que? Do aquecimento global E as mulheres é pra quê? Pra ficar fazendo fofoquinha Eu não é homens Bate palma quem for homem aí Bate palma Bate palma Que delícia E a bêbê Foi E a bêbê E a bêbê